Puxa vida, hoje faleceu o Orlando Duarte, vítima de coronavírus. E ele, é verdade, já tinha alguns problemas de saúde. Wanderlei Luxemburgo diz que se reinfectou pela segunda vez. Alguns dizem que é a primeira, que na outra foi um falso positivo. Dependendo disso, é um perigo. Gustavo Scarpa, jogador de futebol, ele sim foi reinfectado duas vezes. Também vimos, lamentavelmente, a morte do Marcelo Veiga, ex-jogador de futebol, com histórico de atleta, e que faleceu. Será que não está na hora da gente rever os protocolos sanitários do futebol? Ou ainda, ter a responsabilidade e a humildade de reconhecer que os atletas profissionais estão sendo muito expostos e não estão conseguindo evitar o contágio? Divido os clubes que tiveram, Palmeiras, Santos, Flamengo, Atlético Mineiro, tanta gente com casos de coronavírus. Talvez pausar o Brasileirão seja necessário. Eu sei que vão falar, ah, mas não tem data. Amigo, quem mandou fazer o campeonato, querer fazer o campeonato com tantos jogos, sem reduzir e ter a sensibilidade da necessidade de datas? Veja na Europa como se adaptaram. Paciência.